Antigamente, nós não tínhamos era nada. Antigamente, nós tínhamos só vontade e o truque e o meipau para poder dar. Vereador, nós estamos sem coro, vou ter que parar a reunião. É uma vergonha. Alô, alô, vereador. Volta para o serviço para poder trabalhar. É uma vergonha. E outra coisa, detalhe pequeno. R$ 8.300. Não é rabuscada, não. E isso aí, o site fofoqueiro não corta para mostrar. Cadê o site fofoqueiro? R$ 8.300. Cadê os vereadores, gente? Verificação de chamada, verificação de presença. Adriana de Paula. Faltou. Pastora Laércia. Presente. Carlos Alberto Silva. Esse agora está voltando. Presente. Vai vir de manada. Eliane Nunes. Em. Valtinho. 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 Francisco Carneiro dos Santos. José Roberto dos Santos. Professor Nathanael. Presente. Odilei Magalhães. Presente. Paulo Roberto. Raquel Rezende. Ricardo Balila. Presente. Tiago Malagoli. Dá para me finalizar a minha fala? Presente. Ô, Leandro. Já passei para encaminhar. Já passei. Já passei. Já passei. Já passei para a doutora Laércia. Eu passei aqui já. Para a doutora Laércia. Posso continuar? Posso continuar a minha fala? Eu já passei para a doutora Laércia. Eu já passei para a doutora Laércia. Posso continuar? Eu já passei. Eu já passei para a doutora Laércia. Já passei para a doutora Laércia. Gente, deixa eu te falar uma coisa Posso continuar a minha fala? Chama a polícia Pode chamar a polícia Pode chamar a polícia Pra mim o ataque é drogado Não, senhor, vamos A reunião encerrou Vamos embora, gente Vamos embora, eu quero continuar a reunião Você vai ficar aqui, porque você não é homem Você vai ficar aqui e vai esperar por isso Em nome de Deus, declaro encerrada a nona reunião ordinária